Só um momentinho de licença que eu vou aqui Ó queridos, Pai do Senhor Jesus, tudo bem com todos? Desejo que as mais ricas bênçãos de Deus estejam tronizadas em vossos corações Em vossas famílias, que todos estejamos felizes Felizes porque somos de Jesus, somos filhos de Deus E em nós habita o Espírito do Senhor Queridos irmãos, eu tinha uma live a fazer hoje com o pastor Epaminondas Vice-presidente da Assembleia de Deus em Marabá, estado do Pará Às 10 horas, esperei ele até 10 horas e 15 minutos, ele não chegou Eu resolvi falar com os irmãos algumas coisas A respeito por que devemos estudar o Apocalipse Vamos ver, ter algumas ideias aqui Formatadas na própria palavra Porque devemos estudar o Apocalipse Tenho certeza que todos têm interesse por este assunto Porque as pessoas ligam o Apocalipse a desastres, a calamidades Mas o Apocalipse é o livro da esperança Tem ricas e gloriosas promessas para aqueles que servem a Deus Então é um livro aceitável, conceituável, mente profético, escatológico E que as promessas ávidas são para a igreja Claro, o juízo impenitente que está no Apocalipse É para os ímpios, para as pessoas Que em tempo hábil, em tempo oportuno Não aceitaram a Cristo como Salvador Não reconheceram a mensagem do Evangelho Eu quero começar a nossa palestra hoje Fazendo uma oração Nosso Deus e Pai Estamos aqui diante de Ti Diante de nossos irmãos queridos Que sempre estão nos prestigiando com as nossas lives Venha nos abençoar mais uma vez esta noite Despeçando a Tua bênção sobre todos nós Para mim, para minha família Para os irmãos que estão na live Suas respectivas famílias Dá-nos a dilatação do nosso entendimento Para compreendermos as riquezas da Tua Palavra Em glória, nós Te louvamos Em nome de Jesus Amém A paz do Senhor para Para todos vocês Irmãos queridos Está faltando uma live com o pastor Gesell Gomes O pastor Gesell é muito ocupado Barreiros, Pernambuco, Edilene Sempre está nos prestigiando Obrigado, Edilene Obrigado Marlos Santos Muito obrigado Jackson Marcelo Cruz Patriotas Feira de Santana Pastor Marcos São vários companheiros Barulhos está também aí Pastor Vinil Gomes Pastor Jefferson Walter Kelly Também Mato Grosso do Sul Leonardo Messier Obrigado Pastor Leonardo Um grande abraço Deus abençoe o Senhor Sua família E seu ministério Vila Velha e Espírito Santo Um grande amigo Obrigado Obrigado, pastor Leonardo Messier Rosângelo de João Pessoa Vânia Vamos começar O porquê estudar o Apocalipse Vamos bem devagarinho Para que os irmãos Possam absorver Toda a significância Que tem este livro Para nós Os cristãos Por que estudar o Apocalipse? A sociedade Odierna Está vivendo Em tempos perigosos Nós estamos vivendo Em tempos Perigosos O bombardeio De más notícias Tem deixado Muitas pessoas Temerosas E curiosas Em relação Ao futuro Esta é a grande verdade Esta é a grande verdade As pessoas estão Pasmo Estão com medo Do amanhã Do futuro Que se avizinha Com muita celeridade E enquanto isso Nós temos Uma razão Sobejada Porque devemos Estudar este livro Toda a Bíblia Mas especificamente O Apocalipse Agora A segunda razão É como estudar O Apocalipse Como estudar O Apocalipse A primeira parte Do Apocalipse Chama-se A Era da Igreja A Era da Igreja Está entre os capítulos 1 ao capítulo 3 A Era da Igreja Estamos Na Era da Igreja E ela está quase Chegando ao seu final Amém? Estamos na Era da Igreja E ela está chegando Quase Ao seu final Esta é a grande verdade Inequívoca Mesmo as pessoas Incautas Que não tem nenhum Conhecimento bíblico Sabem que nós estamos Vivenciando momentos Muito delicados Muito delicados A segunda parte Do livro Do Apocalipse Chama-se Do Arrebatamento Até a Vinda Do Senhor Em Glória Que está Entre os capítulos 4 Ao capítulo 19 Será um período Terrível Para se viver No planeta Terra Quer dizer Não existem palavras Cabíveis Dentro do nosso Português Da nossa língua Para expressarmos O sofrimento O pasmo Que se dará Sobre as pessoas Que ficarem No planeta Terra Não forem ávidos A serem arrebatados Da tristeza Iminente Que pairará Sobre a população Que ficar O Apocalipse Foi Originalmente Escrito Em grego No ano 96 Depois de Cristo De tal forma Que este livro Ele traduz Para nós Um sentimento Escatológico Profundo O Apocalipse Tem Quatrocentos E quatro Versículos Dos quais Dos quais Duzentos e sessenta e cinco Contém Contém Citações Do Velho Testamento Veja só Duzentos e sessenta e cinco Contém citações Do Velho Testamento O Apocalipse Significa Descobrir Significa Desvendar E significa Manifestar Descobrir Desvendar E manifestar Então De tal forma Que Este é o significado Do Apocalipse O Apocalipse Ele historia A era da igreja Que começou Cinquenta dias Depois que Jesus Depois que Jesus Cristo Ressuscitou dos mortos Ali instaurou-se A era Da igreja Do Senhor Jesus A era da igreja Assim como Uma semana É dividida Em sete dias Assim como Uma semana É dividida Em sete dias A era da igreja Está dividida Em sete períodos Ok Note aí Assim como Uma semana É dividida Em sete dias A era da igreja Está dividida Em sete períodos O livro do Apocalipse É chamado de Livro dos sete Sete espíritos Sete espíritos Sete igrejas O juízo com sete selos O juízo O juízo com sete trombetas O juízo com sete taças Sete trovões Sete bênçãos Sete declarações Sete declarações De Jesus Com a expressão Eu sou Tudo isto está Crivado dentro Do Apocalipse Deus Deus não levou João A escrever O Apocalipse Para que o livro Fosse ignorado Mas para ser Lido Para ser Ouvido Para ser Guardado E para ser Levado a sério Então o Apocalipse Ele tem Uma natureza Cétula Do Espírito Santo Que é os sete Espíritos de Deus O Espírito Do Senhor Fala da natureza De Jesus Cristo O Espírito De sabedoria Fala da capacidade De tomar decisões Certas O Espírito De entendimento Fala-nos Da capacidade De compreender Tudo O Espírito De conselhos Fala da capacidade De dar bons Conselhos O Espírito De poder Poder Para fazer O que Deus Quer Ele é Soberano O Espírito De conhecimento A capacidade De saber Além Da compreensão Humana O Espírito De temor Espírito De temor Do Senhor A capacidade De respeitar A soberana Vontade De Deus O Apocalipse Ele tem Três chaves A chave Do Hades E da morte A chave Da vir A chave Do poço Do abismo Então o Apocalipse Tem três chaves Primeiro A chave Do Hades E da morte Apocalipse Capítulo 1 Versículo 18 Leamos a palavra Do Senhor E o que vive Fui morto Mas eis que estou vivo Para todo sempre Amém E tenho as chaves Da morte E do inferno Essa É a primeira chave A segunda chave Que tem o Apocalipse É chamada Chave de Davi Apocalipse Capítulo 3 Versículo De número 7 Chave De Davi Que diz assim E ao anjo Da igreja Que está Em Filadélfia Escreve Isto diz O que é santo E o que é verdadeiro Que tem a chave De Davi Que abre E ninguém fecha E fecha E ninguém Abre Essa é a segunda chave Que consta No livro Do Apocalipse Queridos irmãos Eu estou dando Um estudo bíblico Não é todas as pessoas Que gostam De estudo bíblico Então fique Na live São as pessoas Que gostam De fazer anotações E abrir a bíblia E conferir O que a gente está falando Ninguém está Obrigado A ficar Na nossa live Se não gosta Eu não estou pregando Eu estou Ensinando A palavra Ensinando Vamos para A terceira chave Do livro Do Apocalipse Apocalipse Capítulo 9 Agora vamos Para o capítulo 9 E versículo De número Primeiro Apocalipse 9 Versículo 1 Diz assim E o quinto anjo Tocou a trombeta E viu a estrela Que do céu Caiu na terra E foi lhe dada A chave Do poço Do abismo Essa é a terceira chave A primeira chave Do Apocalipse É a chave Do Hades E da morte A segunda chave É a chave De Davi Lá anotando A terceira chave É a chave Do poço Do abismo Ainda vamos Para Apocalipse Capítulo 20 Versículo 1 E vi descer Do céu Um anjo Que tinha A chave Do abismo E uma grande Cadeia Na sua mão A chave Do abismo Quantas chaves Tem Apocalipse Três A chave Do Hades E da morte A chave De Davi E a chave Do poço Do abismo Essas são As três chaves Que Está revelado Para todos nós No livro Do Apocalipse Vamos começar Aqui Introduzir Agora As sete cartas As igrejas Do apocalipse Apocalipse Capítulo 2 Vamos voltar agora Para o capítulo 2 Versículo 4 e 5 Apocalipse 2 Verso 4 e 5 Tenho porém Contra ti Que deixaste O primeiro amor Lembra Depois De onde Caístes E arrepende-te E pratica As primeiras Obras Quando não Brevemente A te virei E tirarei Do seu lugar E o teu Castiçal Se não Te arrependeres Então Aqui está A carta A igreja Em Éfeso Eu vou marcar Aqui Carta A igreja Em Éfeso Apesar De todas As coisas Boas Sobre a igreja Em Éfeso Existiam Muitas coisas Boas Na igreja Em Éfeso Porém Havia Um problema Na igreja De Éfeso Quer dizer Não existe Bom Que não tenha Defeito Não é? Não existe Bom Que não tenha Defeito Nós vamos Ver agora Detectarmos O problema Que pairava Sobre a igreja Em Éfeso Vejamos O relacionamento Das pessoas Com Jesus Estava Enfraquecendo Pois Elas Haviam Deixado De amá-lo Como antes O relacionamento Das pessoas Para com O Senhor Jesus Estava Enfraquecendo É um retrato Do que estamos Vendo hoje As pessoas Se dizem Servir a Deus Visando Tirar proveito Servir a Deus A pregação Tem que ser Baseada Em favores Em promessas Se o pregador Não disser Que Jesus Vai te abençoar Vai te dar uma casa Vai te prosperar As pessoas Não se satisfazem Quer dizer Servir a Deus Por amor É uma coisa Servir a Deus Por interesse É outra coisa Completamente Antagônica Completamente Antagônica Completamente Desassociada Então Jesus Não odiava Os Nicolaitas Mas As suas Práticas Porque Eles toleravam Os Nicolaitas Que tinham Práticas Anticristãs E essas Práticas Anticristãs Eram Condenadas Pelo Senhor Em todas As épocas A Bíblia Condena As más Práticas E assim Eles toleravam A obra Dos Nicolaitas O qual Jesus Aborrecia Este era O grande Problema Da igreja Em Éfeso O que é Pecado? Pecado É transgressões Transgressões Da lei E da lei Moral De Deus Pecado É transgredir As leis Morais De Deus Isso é pecado É ferir É agravar As leis Morais De Deus Vamos abrir A nossa Bíblia Em 1 João Capítulo 3 E versículo 4 1 João Capítulo 3 E versículo De número 4 1 João 3 e 4 Convido você Para abrir A sua Bíblia 1 João 3 e 4 Vamos Marcar aqui Qualquer Qualquer Que pratica O pecado Também Pratica Iniquidade Porque o pecado É iniquidade É a transgressão Da lei Moral De Deus Pecado É saber Fazer o bem Mas não Fazê-lo Então Há pessoas Que sabem Fazer o bem Mas não Faz Não Socorre o Necessitado Não Estende as mãos Para aqueles Que precisam De um Lenitivo De um Bálsamo De uma Atenção De um Pão Um pedaço De pão Então Pecado É saber Fazer o bem Mas não Faz Tiago Capítulo 4 Versículo 17 Abramos a Bíblia No livro de Tiago Capítulo 4 Versículo 17 Eu vou Marcar aqui Também 4 e 17 Aquele Pois Que sabe Fazer o bem E o Não Faz Comete Pecado Tiago 4 Versículo 17 Aquele Que sabe Fazer o bem E não Faz Comete Pecado Em terceiro Lugar Pecado É qualquer Coisa Que não É fruto Da fé Pecado É qualquer Coisa Que não É fruto Da fé Amém Abramos a nossa Bíblia Romanos Capítulo 14 Romanos Capítulo 14 Versículo 23 Romanos 14 23 Olha o que diz A palavra de Deus Vou marcar aqui Mas aquele Que tem dúvida Se come Está condenado Porque não come Por fé E tudo O que não é De fé É Pecado Tudo O que não é Feito por fé É pecado Então o pecado É subtrair A vontade De Deus Os desígnios De Deus Os propósitos De Deus Vamos continuar Eu espero Que você esteja Anotando A quarta Razão Da existência Do pecado Pecado É toda Injustiça Pecado É toda Maldade Que uma pessoa Pode cometer Aqui nesta Terra Vamos para 1 João Capítulo De número 5 Versículo 17 Primeiro livro Primeira epístola De João Capítulo 5 Versículo 17 1 João 5 e 17 Está por aqui Pronto Eu já encontrei Eu vou Marcar 1 João 5 e 17 Diz assim Toda Iniquidade É pecado E há pecado Que não é Para a morte Qual pecado Que é para a morte? Existe pecado Por comissão Pecado 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 por omissão Pecado Perdoável Pecado Não Perdoável Pecado Para a morte Pecado Não Para a morte O que é pecado Não Para a morte? E o que é pecado Para a morte? Sabemos que é pecado Para a morte É a blasfêmia Contra o Espírito Santo Quem blasfémia Contra o Pai Tem perdão Contra o Filho Tem perdão Mas contra o Espírito Santo Não tem perdão É réu Do eterno juízo E o que é blasfêmia Contra o Espírito Santo? Palavras de ofensas Quem é que pode blasfemar Contra o Espírito Santo? Uma pessoa Que já conhece a verdade Uma pessoa Que já conhece a verdade Uma pessoa Que já provou O dom celestial Esses Se blasfemarem Não tem perdão Agora Deus perdoa A blasfêmia Daqueles que vivem Na senda da ignorância A ignorância É a ausência Do conhecimento Então Deus não leva Em consideração O tempo Da ignorância Das pessoas Agora Após conhecer a verdade E blasfemar Contra o Espírito Santo É réu Do eterno juízo O pecado Também Associa-se A uma doença Da alma Eu sei que o assunto Não é Estou falando Estou discorrendo aqui Sobre as coisas Que haviam Nas igrejas Da Ásia O pecado É também Uma doença Na alma Salmo 41 Verso 4 Vamos abrir Em Salmos Agora 41 Versículo 4 Salmo 41 Versículo 4 Abra comigo A palavra de Deus Vamos estudar Devagarinho A palavra Salmo 41 4 O que é que diz? Vou marcar aqui Eu dizia Senhor Tem piedade De mim Sara A minha alma Porque Pequei Contra ti Então O pecado É Uma doença Que está ligada A patologia Da alma A alma É a sede Das nossas emoções A alma Tem Entendimento Do mundo Ao seu redor Quando nós Curamos A alma Nós liberamos O espírito Do homem Para se relacionar Com Deus Então Todo pecado É gravitado Nos anais Da alma A alma É a sala De gravação Do espírito Em sexto lugar O pecado É sermos Insensatos O pecado É sermos Insensatos Vamos Falar um pouquinho Sobre sensatez Mas vamos Abrir a bíblia Em provérbios Capítulo de número 24 Provérbios 24 e 9 Provérbios Capítulo 24 E versículo De número 9 24 e 9 Já está aqui Abra a sua bíblia Eu vou Aqui Marcar Provérbios 24 e 9 O pensamento Do tolo É pecado E é Abominação Aos homens O escarnecedor Então quem é o insensato? É o tolo O insensato Diz no seu coração Que Deus não existe Isso é insensatez Isso é loucura A insensatez É um ato De loucura E de ignorância Contra os princípios Da fé Contra os princípios Da obediência A Deus A insensatez É uma insubmissão Aos designos E aos propósitos Divinos Uma pessoa Insensata É uma pessoa Astuta É aquilo que nós chamamos De imbecilidade Trivial As pessoas que vivem Na imbecilidade Fazem questão De viverem assim Não tem nenhum entendimento A respeito das coisas Pertinentes A Deus São a loucura São a insensatez É o nécio O nécio É o mesmo Que é insensato Diz o nécio No seu coração Não há Deus Então o pecado É sermos nécios É sermos insensatos Agora nós vamos aqui Vermos Os períodos Que a igreja do Senhor Foi perseguida Os dez maiores períodos Da perseguição Primeiro Nós temos Período da perseguição De um homem chamado Nero Do ano 64 Ao ano 68 Depois de Cristo Nero Diz a história Que ele incendiou Roma E ao incendiar Roma Ele culpou os cristãos Crucificou os cristãos Lançou em covas Com animais selvagens E executou a Paulo E possivelmente Até Pedro Possivelmente Então executou a Paulo Então Este é um tipo Do anticristo Nero Nero Matou a sua própria mãe Um homem Terrível E deplorável Terrível E deplorável O segundo período Da perseguição Foi o período Com Domiciano Domiciano No ano 90 96 Depois de Cristo Ele matou milhares Em Roma Ele exilou O apóstolo João Na ilha de Pátamos O terceiro período Da perseguição Foi com Trajano Do ano 104 Ao 117 Depois de Cristo Trajano Segundo a história Ele proibiu O cristianismo E queimou E queimou Inácio Na fogueira E queimou Inácio Um dos mártires Do cristianismo Na fogueira O quarto período Da perseguição Deu-se com Marcos Aurelio No ano No ano 161 A 117 Depois de Cristo Torturou E decapitou Os cristãos Torturou E decapitou Os cristãos O quinto período Da perseguição Deu-se por um Imperador Chamado Severo No ano 200 A 211 Depois de Cristo A história diz Que ele Queimou Crucificou E decapitou Muitos cristãos Muitos cristãos O sexto período Da perseguição Deu-se por Maximino Maximino No ano 300 235 Melhor A 237 Depois de Cristo A história diz Que ele também Executou Centenas De cristãos O século período Da perseguição Deu-se por décio No ano 250 A 253 Depois de Cristo Ele tentou Acabar Varrer do mapa O cristianismo Mas Jesus diz Que as portas Do inferno Não prevaleceriam Contra a sua Querida igreja O oitavo período Da perseguição Deu-se por Valeriano No ano 257 A 260 Depois de Cristo Ele tentou Terminar Exterminar O cristianismo E executou O bispo De Catá Executou O bispo De Catá Depois vem Aureliano No ano 270 275 Depois de Cristo Ele perseguiu Os cristãos De várias formas E depois vem Diocleciano No ano 303 A 312 Depois de Cristo Ele queimou As escrituras Então meus queridos Irmãos O livro do Apocalipse Ele nos traz Uma bagagem E ele nos reporta A estes Períodos Pelos quais Os cristãos Tiveram Que passar A Santa Inquisição Entre aspas Matou Muitos cristãos O Coliseu De Roma Matou Muitos cristãos A noite De São Bartolomeu Na França Matou Muitos cristãos E até hoje Os cristãos São mortos Impiedosamente Naquela região Onde tem Muitas pessoas Que se não Aderir A suas religiões São mortos São exterminados Então Nunca foi fácil Ser um cristão Verdadeiro Nunca foi fácil Ser um cristão Verdadeiro Então Para que nós Estivéssemos Aqui Hoje Os cristãos Primórdios Da história Tiveram Que pagar Um alto E deplorável Preço Morrendo Dando a sua Própria Vida Para não Negar A sua Própria Fé As convicções Eram tão Internas Eram tão Ressaltantes Que eles Preferiam Morrer Morrer Em defesa Da sua Própria Fé São Chamados De heróis Da fé São aqueles Que estão Na galeria Dos heróis Lá de Hebreus Capítulo De número 11 Então Meus queridos Irmãos Nunca foi fácil Ser um cristão Verdadeiro Você que tem Pautado Por isso Para viver Na verdade Andar Na verdade Falar A verdade Saiba Que terás Que pagar Um alto Preço Um alto Preço A verdade É maravilhosa Porque Que anda Na verdade Anda Seguro Mas nem todas As pessoas Estão aptas Para ouvir A verdade Uma coisa É você dizer Que ama a verdade A outra coisa É você ter prazer De ouvir A verdade Abraçar a verdade Amar a verdade A verdade Corrige as nossas Arestas Respalda O nosso Caráter A verdade É O beneplácito De nossa Salvação A tangível Área É da nossa Fé Ela é pedagógica A verdade Nos disciplina A verdade Ela Adentra Aos portais Da alma E faz Uma obra Perfeita Segura Abundante Constante Real Plena Absoluta Então Por isso Que Jesus Crê na verdade E a verdade E vos libertará Então Quem anda Na verdade Não teme a nada Quem anda Na verdade Não tem remorso Quem anda Na verdade Anda seguro Habilitado Para transpor A barreira Do som E chegar A nova Jerusalém Então queridos E amados Irmãos Vocês que Andam na verdade Que amam A verdade Que pautam Pela verdade Parabéns Para vocês Parabéns Espírito Santo Testifica Com nosso Espírito Se estamos Andando Na verdade Fogo em saber Disse João Que vós Andais Na verdade Que coisa Linda É vivermos Em dias Escuros Em dias De tanta Mentira Em dias De tantas Fake News De tantas Mentiras No mundo Dos homens Ainda termos Uma pleira Uma pleia De pessoas Honestas Verdadeiras Santas Divinas Parabéns A todos Vocês Que amam A verdade De Deus Que Deus Possa Aleluia Ser glorificado Na sua vida Na sua vida Diária Que essa Pedagogia Central Da verdade De Deus Esteja A cada dia Sonantemente Vivendo No seu coração Por que estudar O Apocalipse? Porque o Apocalipse É o livro Da verdade Ele revela Nos a verdade E a pessoa Central Do Apocalipse É o Cordeiro De Deus Aquele que João viu De mangas Talares Reluzentes Glorioso Glorioso Brilhante Impossível Entusiasta Então Esse é o Cristo Da verdade Então o Apocalipse Traça o perfil De um Deus Que é verdadeiro Em todos os seus Designos Em todos os seus Propósitos E em todos os seus Caminhos Louvado Seja o nome Do Senhor Então nós temos Razão Sobejadas De amarmos O Apocalipse De estudarmos O Apocalipse E saber Que ele É o livro Repito Da nossa Maior Esperança Aleluia Da nossa Singular Esperança Da nossa Verdadeira Esperança E ele termina Com a frase Linda Que eu quero Repartir Olha como Termina O Apocalipse Primeiro ele começa Com a revelação E depois ele termina Olha como ele termina Versículo 21 A graça De nosso Senhor Jesus Cristo Seja com todos vós Amém Agora no versículo anterior Verso 20 diz Aquele que testifica Estas coisas diz Certamente cedo Venham Amém Ora Vem Senhor Jesus É lindo É lindo Apocalipse São páginas Que renovam A nossa esperança Que enaltecem A nossa fé Que traz Brilho Ao nosso Contentamento São páginas Que glorificam A Deus Nesta candura Impressionante E profética Todas as promessas Áureas Do Apocalipse É para a sua igreja É para aqueles Que deixaram O mundo E vivem Sob a tutela Sob o domínio Do Espírito Santo Do Espírito Santo Estes receberão Estes receberão Estes receberão O prêmio Da soberana vocação Estes adentrarão A cidade palaciana A Nova Jerusalém Que está ataviada Como uma noiva Esperando o seu noivo Então queridos irmãos Ficamos firmes Ficamos constantes Permanecemos abundantes Na obra do Senhor Sabendo que o nosso trabalho Não é vão no Senhor Que Deus nos abençoe Agora vou ativar Os comentários Para cumprimentar A todos Os amados irmãos Queridos irmãos Deus abençoe a todos vocês Foi muito bom esta noite Estar com vocês Muito boa noite Deus continue guardando A todos nós E que continuemos A amar o livro do Apocalipse Porque é a senda real De nossa real esperança Todas as bênçãos Que está no Apocalipse Nós aurimos do mesmo Através da fé Da obediência a Deus Deus ajude a todos vocês Todas as famílias Não precisa ter medo do Apocalipse Porque, repito As pragas Os ais Vinculados às profecias Não é para nós Não é para a igreja É para os homens ímpios Que deploravam a palavra Para os homens ímpios Que rechaçaram A verdade em tempo hábil Em tempo oportuno Mas para vós Para vós que temeis O nome do Senhor Nascerá o Sol da Justiça Então meu tema hoje foi Por que estudar o Apocalipse? Nós mostramos uma introdução Plácida A respeito do livro E Derivamos que dentro dele Existem promessas gloriosas Alviçareiras Sempre ternas Para aqueles que amam Ao Senhor Jesus Cristo É uma beleza É uma satisfação É um prazer Incomensurável Nós estamos Sentindo esta presença Gloriosa Que Vem ao recôndito Da nossa alma E nos faz tão felizes Tão satisfeitos Tão renovados Tão contentes Tão alviçareiros Porque Esperamos O dia Mavioso Da eminente Volta de Cristo Jesus Para enxugar As nossas lágrimas Para consolar O nosso espírito E para Consumar Os desígnios E propósitos Pelos quais Nós fomos salvos Muitíssimo Obrigado A todos vocês Um beijo No coração De todos vocês Que Deus continue Guardando A sua igreja Peregrina Nesta terra A todas Essas famílias Maravilhosas Está próximo Oh glória a Deus Mão Júnior Mendes Falou Está próximo Está próximo Mesmo Mão Júnior Maranata Disse o pastor Moisés Martins Maranata Ora vem Senhor Jesus É cálida Esta hora É alviçareira Este momento É diplomático Este encontro Que teremos Com o rei dos reis E senhor dos senhores A glória Cipterna Das grandezas Milionárias E da eternidade Nos aguarda Queridos Aquilo que está Reservado Para nós É pujente É indescritível É eterno É imarcessível É singular Então Então não desista Da caminhada Não retroceda Não volte Atrás Não olhe Para trás Caminhe para frente Na direção Da nova Jerusalém Os portais Da eternidade Já se abrem Pela fé De par em par Como as janelas Da alva Portanto Queridos irmãos Que sempre estão Honrando-nos Abrilhantando-nos E acompanhando-nos Pelas nossas lives Ao pastor Moisés Martins Meu singular amigo Meus respeito Um beijo espiritual Um ósculo de caridade Para você E para toda a sua Abençoadíssima família Obrigado Obrigado Pastor Moisés Martins Por nos amares E querer sempre O nosso bem Obrigado Ao pastor Davi E a todos Os queridos Irmãos Que nos amam Que nos abraçam Que tem carinho Por nós E por nosso Ministério As minhas palavras São parcas Para agradecer A grandiosidade De vossa fé A grandiosidade De vossa esperança E a certeza Imbatível Que tendes Da nova Jerusalém Foi Jesus Quem fez isso Por todos nós Ele nos amou De maneira Tão estupenda Tão extraordinária Que venceu Na cruz Todos os obstáculos Das vicissitudes Humanas Para nos garantir A autêntica glória Da eternidade Oh queridos Irmãos Falta-me palavras Para adjetivar O que teremos Pela frente Enquanto o mundo Espera a sanção Do juízo final Para julgar E condenar Aqueles que se rebelaram Contra Deus E contra a sua palavra A igreja Aguarda Novos céus E nova terra Aonde habita A justiça Deus em Cristo Abençoe Meus irmãos Mais uma vez Pastor Henrique Ferreira Deus abençoe Pastor Davi Dias Deus abençoe Demais pastores Amigos Irmãos Donas de casa Mulheres cristãs Homens salvos Em Cristo Jesus Deus nos abençoe Na grandeza Do seu amor Na excelsitude Da sua misericórdia Na clemência Do seu glorioso E bendito Amor que ele tem Por nós Que Deus nos ajude A cada dia A vencer Todos os obstáculos Todos os desafios Todas as vicissitudes Para esperarmos O leão Da tribo De Judá Jesus Cristo A que nós Tanto amamos E retemos ele No cantinho Do nosso coração Oh glória Ao nome De Jesus Obrigado Senhor Jesus Obrigado Por nos amares Tanto Obrigado Pastor Genésio Aqui de João Pessoa Deus abençoe A todos vocês Obrigado Não tenho palavras Para agradecer O carinho Que recebo Dos irmãos Quando vocês Ficam Uma hora Uma hora e meia Em nossas lives Nos prestigiando Obrigado Por este amor Obrigado Mas obrigado De coração De coração Faltam-me palavras Para adjetivar A minha expressa Gratidão Que tenho por vocês Vocês É a causa Do meu sorriso Vocês É a causa Da minha felicidade Vocês É a causa Vocês Gestam Saúde Na minha vida Muito obrigado De coração Tenham todos Uma ótima noite Uma noite Com a companhia Dos anjos Do Senhor Durma O sono Dos justos E que Deus Nos guarde Para todos Sempre E que a cada dia Os nossos corações Estejam Abertos Como as janelas Da alva Para Jesus Cristo Recebermos O seu Beneprasto Um beijo No coração De todos Boa noite Deus abençoe Em nome De Jesus Amém E amém Tr nit jedem Um beijo No coração Funche E amém E amém Do Amém VP veil Twarm